Bora lá então aqui Com o Igor Presidente, obrigado, viu? Foi bom Foi boa, foi boa, valeu Hugo Valeu Vinicius Siqueira também Saindo ali, valeu Vinicius Agora ficou o Igor e o Frontini Vou até dar uma centralizada ali É rapaz Prazer falar contigo mais uma vez Igor, tudo bem? Bem-vindo de volta Ao Vila E você estava acompanhando e sabe É praticamente margem de erro zero Um clássico Pela frente Você chega num momento desse O que dá pra ser feito O que você pode fazer, é mais é no treino, é na conversa Pra que o Vila siga vivo Nessa sua primeira semana No seu primeiro embate Contra o Atlético, pensando Na sequência, bem-vindo de volta, Igor Obrigado, é um prazer pra você novamente Passar em vez que estão Obrigado É um prazer falar com vocês novamente A todos que estão aqui presentes Um forte abraço Enfim, é a vida, né? Futebol, ele te oportuniza Esse tipo de situação de oportunidade É um lugar que eu conheço muito bem É um lugar que eu conheço muito bem É como o próprio presidente disse Eu fui muito feliz aqui também Eu tenho muito respeito pelas pessoas que estão aqui Pelo clube, nem preciso nem falar, né? Enfim, tem essa oportunidade Agora, é poder juntar aquilo que eu penso É poder juntar aquilo que eu vi Com o dia a dia que nós temos Com as informações que tudo Com o pessoal da comissão Permanente já está nos passando Com a ajuda de todos Mobilizando todos Nós vamos lutar até o fim Até quando a gente tiver Um percentual aí Pra que a gente brigue por algo Maravilhoso A gente vai estar lutando até o fim É o meu perfil De estar superando a vida De estar superando todos os obstáculos que surgem E agora com essa oportunidade gigantesca Mais vivo do que nunca Pra gente conseguir esse grande sonho Oi, primeiro eu faço as palavras do Massad As minhas também A gente conviveu com você muito tempo Aqui no ano passado A gente conhece o seu trabalho A gente ficou muito feliz com o anúncio Vou falar por mim, né? Seja bem-vindo Boa sorte E a minha pergunta pra você é o seguinte Você chega numa reta final de cinco jogos Se conquista o acesso Você entra pra história Talvez até como um dos salvadores Desse milagre Se não acontece O menos culpado é você Porque você chega Numa situação bem difícil Que tem quase margem zero Você vê uma responsabilidade menor Em relação a esse cenário Que você tá pegando o Vila agora Do seu trabalho E aí, por que você acredita tanto Que dá pra chegar no acesso? Boa sorte Daninho, é um prazer falar com você também Eu tô num lugar que eu gosto muito Eu tô num lugar que eu cresci aqui, né? As oportunidades como atleta As oportunidades hoje nessa nova função Foi tudo aqui Às vezes apanhando Às vezes tendo carinho Mas eu Todas as minhas experiências de hoje Foi tudo aqui nesse clube Às vezes eu posso até falar Eu posso até falar algo aqui Que às vezes as pessoas do lado de lá Podem interpretar de uma maneira diferente Que pode até me prejudicar Na sequência da minha carreira Mas aqui é um lugar especial pra mim Aqui é um lugar onde eu Realmente me sinto em casa A gente sabe do tamanho da responsabilidade Representar um clube como esse Independente da forma que está É uma responsabilidade muito grande Eu sei que também Não vocês, né? Mas muitas pessoas também questionaram o meu retorno Faz parte Até porque, como o presidente mesmo disse Eu ainda tô no início de uma trajetória Tenho sonhos gigantescos E um desses sonhos Não preciso nem falar, né? Então eu Eu Com a minha maneira de ser A minha maneira de trabalhar Daquilo que eu penso Com a ajuda de todos aqui Principalmente Aqui no Vila Nós temos uma maneira de falar Um jeito de falar Que não existe ninguém Mas ninguém mais importante do que o clube E se nós conquistarmos algo Que nós almejamos Não vai existir ninguém mais importante do que o clube Ninguém Ninguém mais importante do que o clube Todas as pessoas que estão até aqui Até agora Merecem muito Porque tem trabalhado muito Muito Para que algo especial aconteça para esse clube Então nós temos essa oportunidade agora Fazer desse jogo do sábado Uma grande decisão É um grande adversário É um grande rival Mas nós temos as mesmas chances que eles Para fazer um grande jogo E conseguir um grande triunfo Boa tarde, Igor Carlos Eduardo Prado Do site Goiás 24 Horas Queria que você contasse um pouco desse bastidor De como é que foi essa conversa com o presidente Para acertar o seu retorno nessa reta final de Série B O que ele pediu para você Como é que foi essa conversa entre vocês E qual é o principal aspecto Que você quer mudar na equipe Para essa reta final aí E quem sabe conseguir o sonho do acesso Boa tarde Na verdade foi tudo muito rápido Assim que ele anunciou o desligamento do Liska Ele realmente Juntamente com o Frontini Me fizeram um primeiro contato E me perguntaram Como que eu estava até enxergando A possibilidade Daquilo que eles acreditavam E eu fui muito franco Então Como vocês mesmos têm como experiência Em qualquer outro lugar As coisas acontecem tudo muito rápido E você tem que estar atento a tudo E motivado a ser para poder fazer o seu melhor Aqui é um lugar, como eu disse antes É um lugar especial E nessa questão de ajuste Na questão do que pensa Na questão do que vai fazer Na questão de mudança É algo que Se Deus quiser Vocês vão conseguir perceber no jogo Agora Se trazer algo Em termos de fala Trazer qualquer coisa Que eu venha a falar nesse momento Que eu não queira Eu vou também estar expondo O companheiro que estava aqui Até E esse não é Não é a maneira que eu sou Não é a maneira que eu sou Não é a maneira que eu conduzo a minha vida Cada um tem uma forma de trabalhar Tem uma forma de condução Se é bom Se é ruim Cada um tem a sua maneira Dentro da minha maneira Com a simplicidade Que eu tenho Daquilo que eu penso Eu tento atribuir aquilo que Que eu imagino Aquilo que eu tenho como ideia E Queira Deus Que as coisas aconteçam Favorável Nesse sábado A gente Consiga Com a energia Que é atribuída Dentro desse clube Aqui Fazer um grande jogo Tudo bem Um dos times que estão à frente Nos últimos cinco jogos da temporada Tudo bem Rafael Sempre vou fazer falar contigo Primeiro O convite do Vila Não tem como recusar Não tem como recusar É um lugar especial para mim Segundo O que nos vai potencializar Algo que nós imaginamos futuramente É o jogo sábado O jogo sábado é um jogo diferente Mobiliza a cidade O nosso adversário está vivendo um bom momento E nós temos a oportunidade De fazer o nosso papel Bem feito Jogando em casa Com o apoio do nosso torcedor O torcedor está machucado É verdade Mas as coisas podem aumentar Essa probabilidade Em termos De alcançar Algo que nós imaginamos Passando por sábado Nós vamos viver assim Primeiro jogo é sábado Nós vamos tentar potencializar depois Mas a nossa vida Ela vai ser resumida Nesse jogo Contra o nosso grande adversário No sábado E é um lugar especial Um lugar onde eu tenho muito carinho Conheço muito Quase 100% das pessoas Que estão aqui Os atletas Me receberam muito bem Nós estamos com energia muito forte Nós acreditamos mesmo ainda E agora Cabe a nós Dar a resposta Do nosso comportamento Dentro do campo Também Para voltar A contagiar o nosso torcedor Eu creio Que se nós Fizéssemos Fazermos um grande jogo Nesse sábado Conseguindo Uma grande vitória Contra um grande adversário Com certeza A gente vai aumentar O nosso percentual De probabilidade O nosso torcedor Também já vai voltar Confiar mais E aí a gente vai Para o segundo passo O segundo passo É a nossa nova oportunidade Primeiro Nós temos que potencializar ela Como? O jogo sábado Contra o nosso grande rival Ô Igor Sucesso para você Nessa volta aqui ao Vila Missão difícil Mas geralmente Quando o treinador É contratado É por causa disso Dificilmente Na fase boa Se troca treinador Eu queria te perguntar O seguinte Como é que foi o contato Dois treinos Você já fez com esse grupo Contato com os jogadores O que você já está passando Para eles E que informações Você tem do Vila ter Força máxima sábado Com a volta do Ralf Se é possível Se o Lourenço Vai ter condição de jogo O que você já tem De informações Quanto a esses dois jogadores Importantes Humberto É um prazer Sem falar contigo também Vamos lá Por partes Nós temos ainda Um problema Problemas clínicos Que ainda vai Impossibilitar A princípio O retorno Desses dois grandes jogadores Pode ser que Nos surpreenda No final de semana Pode ser Mas nós também Já estamos começando A trabalhar A possibilidade De não tê-los Que é a nossa realidade Hoje Isso que é a nossa realidade Hoje Só que Lembrar um tempinho Atrás No jogo No campeonato goiano Quando a gente Fez um jogo Aqui Aqui no UBA Para o Atlético No primeiro turno A gente não tinha A possibilidade De ter alguns jogadores Importantes na época E de repente Surgiu o João Lucas Lembra daquela época? Surgiu o João Lucas E aí nós conseguimos Trazer uma retomada Muito boa Na competição O que nós temos Que entender? Se todos os atletas Que estão aqui Dentro do clube Hoje Estão preparados Para uma oportunidade O que nós não podemos Nos apegar É nas dificuldades Que nós temos Para ir para campo Nós temos que Nos alimentarmos Como energia Para chegar dentro Do campo E conduzir da forma Que nós esperamos Que nós conduzam É isso que nós Estamos trabalhando E a minha fala Com os atletas É passar para eles Passar para eles Principalmente A energia Que existe aqui Desse lado Para lá Para que as coisas Realmente voltem A acontecer da forma Que estava Eu via Os jogos E me contagiava Da forma que o Vila estava Me contagiava O primeiro turno Brilhante Da forma que estava E era unanimidade Todo mundo Todo mundo contabilizava Uma situação real Até Pelo tudo que estava acontecendo A energia da arquibancada Para o campo A energia do campo Para a arquibancada As coisas Tudo acontecendo E as coisas Foi caminhando De repente As coisas Fugiram um pouquinho Mas nós temos Essa oportunidade De lutar Até o fim E esse jogo Que vai condizer Muito com isso O Igor Para fechar Até atuar Com Marquinhos E com Lisca Como um quarto atacante Dentro de um tripé Do meio campo O Vila Hoje me parece Que ele não tem Um meia Um camisa 10 Específico Que faz O time jogar Você Gosta do estilo Do Luciano Naninho Você conhece O esquema dele O estilo De jogo Do Naninho E se me permite Também Você conhece Muito bem O João Lucas Desde que ele Voltou para o Vila Se salvo engano Ele entrou Uma vez só Até agora É um jogador Que pode ganhar Mais oportunidade Com você Voltando Pergunta interessante E boa Na verdade Todos têm A probabilidade De ter essa oportunidade O João Lucas É um jogador Que eu já conheço Há bastante tempo Inclusive Tive a oportunidade Juntamente Falando com o Frontino Para levá-lo Para Manaus Jogador da confiança O Dani É um jogador Também Que eu já o conhecia Já vim acompanhando Um jogador Também Muito técnico Um jogador Interessantíssimo Está vindo De um processo Clínico Houve um problema Terminou a transição Agora E começou a fazer A parte técnica Conosco no campo Então já foi Meu segundo trabalho Juntamente com todos Ele conseguiu participar Mas ainda com déficit De alguma coisa Pelo tempo Que ficou Na espera Para poder se recuperar Mas são todos Jogadores Que têm A mesma possibilidade De poder ter Uma oportunidade Agora vai condizer Daquilo que nós Imaginamos Do adversário Vai condizer Daquilo que nós Esperamos Dentro de uma estratégia Do jogo Pode ser que o Naninho Possa ter a oportunidade De iniciar Ou terminar o jogo O que nós temos Que buscar sempre É que nós podemos Receber aquilo Que ele tem de melhor Para entregar Pode ser no início Pode ser no final João Lucas Pode ser no início Pode ser no final Então a gente vai Com certeza Já começamos A elaborar uma estratégia E dentro dessa estratégia Tentar encaixar As características E aquilo que eles Realmente podem entregar No percentual do jogo Que a gente esteja No nosso limite Porque o jogo Vai exigir isso Dentro dos quase 100 minutos Dentro dele Porque nós vamos Enfrentar um grande adversário Que vai nos tirar Da zona de conforto sempre